É, então, se o sábado vem antes da quarta, né, então temos que pensar somente no sábado, né, até porque quarta-feira depende desse sábado pra se definir alguma coisa. Mas é claro que nós sabemos que é um jogo muito importante amanhã, até pela situação que o Havaí se encontra também na competição, né, eles vieram de uma derrota em casa, né, agora, e vão tentar vir pra um tudo ou nada, a gente não sabe a postura que eles vão adotar, mas o importante é a postura que o Corinthians vai entrar em campo, né, e acredito que juntamente com a torcida, que novamente tenho certeza que fará uma grande festa, um grande jogo, um jogo, assim, que eu falo de jogar junto com a equipe, né, como foi com o clássico, né, contra o Palmeiras, e onde fez total diferença pra gente. Então, é um jogo onde nós sabemos que é uma decisão, o jogo mais importante do ano até o momento, até pra se concretizar nossos objetivos, ainda não cravando o título, mas é sempre pensando no jogo a jogo pra poder encaminhar o mais rápido possível esse objetivo. O Cazinho, ele é o que vem treinando, né, teoricamente no segundo time, de centroavante, é o nosso centroavante de prontidão, né, quando o João não joga, até fez jogos junto com o Jô, onde o Cazinho começou muito bem o ano, né, começou, fez o gol contra o Aldax, fez uma grande partida contra o Palmeiras também, naquele jogo da minha expulsão lá atrás, fez, se eu não me engano, contra o Mirassol também, onde jogou ele e o Jô junto, fez uma grande partida, onde a bola bateu nele, também entrou, mas acho que deram o gol pro Pablo. Então, é um jogador que tá ali, tá trabalhando, é um cara muito bom de grupo, experiente, já foi campeão por onde passou também, um cara que nesses momentos é importante ter também no grupo, e amanhã ele vai ter uma oportunidade pra mostrar todo o seu valor. Mas é um cara, como eu disse, que tá tranquilo, até pela experiência, pela idade que tem, e pelos títulos que ele já conquistou. E assim, dentro do grupo, vocês procuram... Não, claro, a gente sabe que esse momento do gol pro atacante, pro centroavante, é uma coisa que incomoda bastante, né, quando não vem acontecendo. Mas o importante é que ele vem fazendo o papel dele bem feito. A gente, contra o Cruzeiro, ele fez uma grande partida, sofreu, teoricamente, o pênalti que o Cleisson empatou o jogo, até contra a Ponte Preta, ele entrou, entrou bem no jogo, deu passe pro Pedrinho e uma chance de gol clara também pra... Então, são coisas que muitas pessoas não veem, mas que nós ali dentro, nós como jogadores, sabemos o quanto ele é importante pra nós. Então, tenho certeza que amanhã ele fará um grande jogo, que vai nos ajudar muito nessa partida. Ô, Gabriel. Gabriel, né, lógico que se eu confirmar esse título, é que está por vir, né? Então, tem que ter muita concentração, muita cabeça no lugar. Acho que não dá pra dimensionar o tamanho, até porque são situações diferentes, até na minha carreira, né? Onde eu passei por muitas coisas esse ano, onde eu vim do maior rival do Corinthians, e hoje eu sou muito feliz aqui e posso conquistar esse título, né? Juntamente com meus companheiros. Então, é lógico que bate uma ansiedade, sim, de confirmar esse título, mas sempre com a cabeça no lugar e pensando no amanhã, porque esse jogo de amanhã vai ser muito importante. Cara, nesse momento de título, acho que a gente não escolhe o cenário, né? Aonde vim o título, né, que nós vamos lutar pra que venha, onde for vai ser o lugar certo, o lugar desejado e o lugar que teria que ser. Então, sendo dentro de casa, fora de casa, isso é circunstâncias da competição, depende somente de nós, né? Então, nós temos a nossa meta de fazer só por nós e não depender dos outros, e aí sim poder comemorar o título no momento certo, como eu disse. Dentro ou fora de casa, o que vale nesse momento é somente o título. É pra criar aquela arena, é realmente uma pressão muito grande em cima do Havaí, mas é lógico que respeitando, mas respeitando primeiro a nossa camisa, porque todo mundo que faz parte desse grupo é merecedor de tudo que está acontecendo. E pra confirmar esse título, nós temos que ter muita concentração. O Gabriel. O Gabriel, né, lógico que se eu confirmar esse título, é que está por vir, né? Então, tem que ter muita concentração, muita cabeça no lugar. Acho que não dá pra dimensionar o tamanho, até porque são situações diferentes, até na minha carreira, né? Onde eu passei por muitas coisas esse ano, onde eu vim do maior rival do Corinthians, e hoje eu sou muito feliz aqui e posso conquistar esse título, né? Juntamente com meus companheiros. Então, é lógico que bate uma ansiedade, sim, de confirmar esse título, mas sempre com a cabeça no lugar e pensando no amanhã, porque esse jogo de amanhã vai ser muito importante. Cara, nesse momento de título, acho que a gente não escolhe o cenário, né? Aonde vim o título, né, que nós vamos lutar pra que venha, onde for, vai ser o lugar certo, o lugar desejado e o lugar que teria que ser. Então, sendo dentro de casa, fora de casa, isso é circunstâncias da competição, depende somente de nós, né? Então, nós temos a nossa meta de fazer só por nós e não depender dos outros, e aí sim, poder comemorar o título no momento certo, como eu disse. É, dentro ou fora de casa, o que vale nesse momento é somente o título. É, pra criar aquela arena, é realmente uma pressão muito grande em cima do Havaí, mas é lógico que respeitando, mas respeitando primeiro a nossa camisa, porque todo mundo que faz parte desse grupo é merecedor de tudo que está acontecendo, e pra confirmar esse título nós temos que ter muita concentração. Ele tem que continuar igual, né, até porque nós, eu já disse em algumas entrevistas atrás, se eu não me engano, nós assumimos a liderança do campeonato, acho que na quarta rodada ou na quinta, se eu não me engano. Estamos até agora em primeiro e com méritos, né, então o nosso ambiente não pode ter mudado, pela vantagem ter sido de 10, ter sido de 9, até mesmo de 5 pontos ou de 8, ela varia muito, né. Então, o nosso objetivo sempre foi nos focar, saber o que está fazendo de certo, saber o que está fazendo de errado, pro que está fazendo de certo continuar sendo feito, e o que está fazendo de errado tentar melhorar sempre. Nós nunca nos acomodamos, mesmo sendo o líder do campeonato. E é lógico que semana passada nós vivíamos uma pressão, né, também, não só do torcedor, mas interna também, né, de saber que estávamos tropeçando, né, em momentos que não podia, mas que em uma semana passaram-se dois jogos e ganhamos dois. Então, é, é, parabenizar também o grupo, mas como eu disse, agora é, como eu disse, agora é, é focar totalmente, é descansar hoje, só pensando no Havaí, pra fazer um grande jogo amanhã e sair com a vitória. Sim, eu falei com ele hoje, eu não, não tinha visto ele ontem, né, até porque ele já foi direto fazer o exame, é, hoje eu pude ver ele, foi praticamente a mesma lesão, né, só em, acho que em graus diferentes, então, né, só em, acho que em graus diferentes, é, mas isso, eu falei pra ele que ele vai voltar bem, é só fazer a recuperação da maneira que foi, até, acho que o procedimento que ele vai adotar não vai ser o mesmo que eu adotei, até pelo grau, talvez, da lesão, né, até, eu não sei realmente explicar direito isso, então, prefiro não falar muito disso, mas, a cabeça do Walter tá, é, tá mais tranquila agora, lógico que, ele teve alguns minutos em campo e, pode ter decidido uma, uma partida importantíssima pra nós, acho que ele tem que levar isso, né, como, é, na cabeça dele, como de aprendizado, porque ele trabalhou o ano inteiro pra, pra ter uma oportunidade, e, quando ele teve, ele correspondeu, é, lógico que, que sofreu uma, uma lesão, mas, faz parte na vida do jogador, ele vai agora recuperar e, e voltar melhor, o melhor e o mais rápido possível. Bom, é, boas palavras, né, do Gabriel, né, o Walter se preparou, preparou,